Eu amei, perdido pelo mundo sem saber, do teu amor caminhei em meio à escuridão Olá pessoal, uma ótima tarde aqui é JKTV Notícias do Youtube, certamente com o Claudinei Estamos aqui na praça de todas as idades de Balneário de Sars, como vocês podem ver Uma praça bela e formosa, certo? Então você que é de Balneário de Sars Atraga a sua criança, a família, nesta praça de Balneário de Sars Venha curtir, você que é verendeiro, quer passar uma tarde, uma manhã, concentração com a sua família Brincadeira, temos brinquedos aqui, vem pela rua, dança, não é verdade? Para as crianças a brincar, né? Então muito um abraço para todos vocês que estão assistindo o canal pelo Youtube E fica aí, até a próxima se assim Deus quiser Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Um abraço Eu amei Perdido pelo mundo sem saber Do teu amor Caminhei Em meio à escuridão E aí E aí